Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra falar 5 fatos sobre mim, então vamos começar. Olha, meu primeiro fato, deixa eu falar, deixa eu só mostrar. Olha, minha fanta tofinha que eu ganhei do ovo de páscoa que minha mãe me deu e minha pai também, gente, é muito fofinho. 5 fatos sobre mim. Meu primeiro fato... Bom, gente, meu primeiro fato é que, tipo, eu amo brincar. Eu amo brincar, não consigo viver sem brincar, né, gente? Segundo fato, eu amo coisa colorida. Eu, tipo, amo coisa. Tipo, se eu pudesse, eu tivesse esse quarto todo com cada escola no quarto, né, gente? Meu terceiro fato. Meu terceiro fato é que eu amo brinquedos, gente. Eu gosto muito de brinquedos, de eletrônicos, né, gente? E meu seguinte, o Fatum já sabe que eu amo celular. Então, um beijinho.